Olá, meu nome é Ilda Miranda e eu sou professora de educação infantil. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma experiência que deu muito certo na minha sala de aula ano passado. Eu usei muito esse boneco, né, o mascote, como vocês chamam, ou um fantoche, e deu muito certo, pois a educação infantil é muito lúdica, né, muita alegria e as crianças interagem muito com esse boneco. Nós podemos criar várias situações com esse boneco, porque as crianças olham para ele com uma alegria, com uma ludicidade muito grande. A criança entra no mundo da fantasia, ele dá uma vida para esse boneco, então isso é muito importante, ela se identifica com o boneco, ela se vê naquele boneco. Então, nós poderemos usar esse boneco em várias ocasiões, durante o início da aula, falando um bom dia, para falar um tema, para contar histórias, muitas atividades a gente pode estar usando para esse boneco. primeiro a gente tem que dar um nome para esse boneco. Você pode criar um nome para esse boneco, ou você pode estar fazendo um jogo com as crianças, uma interação, vamos fazer um campeonato, vamos dar um nome para esse boneco. Eu, esse ano, eu vou dar um nome para essa bonequinha. Essa bonequinha vai andar comigo durante esse ano. Então, essa vai ser a minha boneca, o meu mascote. As crianças vão escolher durante o decorrer, né, o nome para ela. Então, vamos criar um vínculo. Essa boneca vai ser o nosso elo com a criança. Nós vamos criar um vínculo entre criança, esse boneco e a professora. Isso é muito importante. importante. Se você não tem um boneco bonitinho, igual esse, né, eu tenho certeza que quase todas as escolas têm esse boneco. Você pode estar criando um com meia, ou com EVA, ou com feltro. Vai da imaginação de vocês, mas usem esse boneco. É muito importante estar usando esse boneco. Esse boneco auxilia muito as professoras que são tímidas na hora de estar gravando um vídeo. Ela vai estar utilizando esse boneco. Ela pode substituir o rosto dela, da professora, por esse boneco, quando ela quiser dar uma aula. Então, é um meio muito importante, que eu acho, para estar utilizando nessas aulas remotas. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, como utilizar, que eu utilizei e deu certo, né. Como a criança, ela dá vida para esse fantoche, né. Então, a gente tem que dar vida para ela, tem que dar emoção para ela. O boneco, ele não pode ficar flutuando, né. Criança não flutua. A gente tem que tratar ele como uma criança. Ou você pega no colinho, né, assim, né. Ou você apoia num lugar, numa poltrona, numa mesa, numa sala de aula. Como se fosse uma sala de aula, vamos estar. Então, você tem que apoiar. Ele tem que se comportar como uma criança. A emoção, o rostinho, ele tem que dar emoção. Abrir o olhinho, abrir a boquinha, olhar para a professora, mexer os bracinhos, se expressar. Você está conversando com esse boneco como se fosse uma criança. E voz também. A voz também é muito importante. Você tem que mudar o tom de voz quando você vai, quando o boneco vai conversar e quando ela vai conversar com você. Por exemplo. Oi, Tia Hilda. Olha. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Que legal que eu estou aqui. Tá vendo? É assim. Então, a gente vai abrir, né, a boca em cada sílaba. Esse movimento, assim, ó, abrir e fechar a boca em cada sílaba. Oi. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz. Olha pra cá, movimenta, mexe a cabecinha. Então, ela não pode ficar paradinha, assim, de boca fechada. Tem que expressar. E a criança, ela olha pro boneco e ela se vê no boneco. Ela vê, acha que é uma pessoa. Ou ele sabe que é um boneco, mas ele dá vida pro boneco. Então, isso é muito importante. E treinar também, né? A gente tem que treinar na frente do espelho, conversar, dar expressão, dar uma emoção pra esse boneco. E vamos fantasiar esse boneco também. Vestir uma roupinha bonitinha, colocar um laço colorido. Essa bonequinha vai ter vários laços. Então, ela vai ter muita emoção, muita expressão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão, porque deu muito certo na minha sala. E eu vou dar algumas aulas com esse boneco daqui pra frente, pra vocês estarem vendo. E boa sorte nessas aulas remotas. Um abraço. Tchau, Ilda. Beijos! 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 Beijos!